Família do Iamô é assim, quando vem uma pessoa, ela traz a todo mundo da família. A Dona Mari Paz hoje tá aqui acompanhada por quem? Apresentei sua família. Minha neta, Manoel e Bianca, com meu filho Carlos, que é de um projeto também social. Nós estamos hoje aqui com o Pris-Mecter, que é ajudando aí a comunidade, aqui de Sobradinho, as crianças que vêm com a vida de hoje. Me fala um pouquinho mais desse projeto. O MISMEC é uma terapêutica, onde forma terapêutica, que eu sou uma das formadas de terapêutica também. Eu já sou 15 anos que sou terapeuta humanitária e o nosso trabalho é voluntária. Onde tem amor com gentileza, a gente tá juntos. Gente, tá vendo que coisa mais chique, mais gostosa que tem hoje? Mari, você conseguiu atender quantas crianças eu vou assistir? Ah, gente, tem ideia, viu? Mas tem bastante. Muita gente, vocês vão ver nas fotos aí, que a vila tava gigante. E assim, como eu falei nos vídeos anteriores, sem as pessoas... Ela sai, gente, lá do Paraná, tá? Ela, mais uma colaboradora lá do Paraná, saiu da casa dela e veio gerar gentileza aqui em Sobradinho 2. Eu tenho muito orgulho de dizer que, além de tudo, ela é minha amiga pessoal. Porém, o que ela recebe aqui é maior, né? É maior, é o amor, né? Só é bem... E as vezes sombrem dente, que a gente tá longe da pele. E ela veio só uma vez, agora não abandona mais a gente, acabou de conhecer a família. Veio com medo e com filho. Dá uma palavrinha aí, dizendo como que foi essa experiência hoje. Foi muito bom, né? E a família sempre não tá ajudando, é mais essa causa de hoje, sombrio, a síndrome do Antigão. Isso! Teve muitas crianças com a síndrome de hoje, que brincou bastante, pintou o rosto, né? Foi muito bom, e estamos sempre aí, sempre ajudando. Você, que ainda não veio pra família Doe Amor, faça como Mário Paz. Vem, traga a sua família! Tchau, gente! Muito obrigada!